Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte gente, hoje a gente já fez a live mais cedo, né? Então fizemos todo o acompanhamento do sorteio da Copa do Brasil. O Atlético vai pegar o Atlético Goianiense, primeiro jogo na Arena da Baixada, nessa disputa de oitavas de final. Pra muitos o jogo mais equilibrado dessa fase da competição. Acho que o Atlético tem total condição de passar do Atlético Goianiense. Esse foi um jogo chato no final de semana, mas no final das contas você acha que o Atlético foi mais superior, criou mais situações de gol. As vezes que foi ameaçado foram erros do próprio Atlético, não foram jogadas, que a gente foi envolvido pelo Atlético Goianiense. Então, só informando dessa situação, um vídeo agora à noite. Você tem todas as informações na live mais cedo, teve live de manhã, tiveram vídeos mais cedo. Vocês têm como se inscrever aqui também no canal do nosso patrocinador, Revolução Pisos. Resolve problema de piso, oferece serviços maravilhosos. Então, se inscrevendo aqui nas redes sociais deles, vocês também podem ter acesso a site, a Facebook, a Instagram. Então, peço pra que dê essa moral tanto pro 3 pontos quanto pra Revolução Pisos. Se inscrevam no canal, afinal, tamo na luta pelos 11 mil inscritos. Vamos falar de um fator agora, cara, que não é nenhum jogador, não é nenhum lance, não é nenhum membro da comissão técnica, mas era algo que eu gostaria de falar e separei esse horário pra gente abordar sobre o tema, que é um tema curioso, assim, que é sorte. Vamos falar sobre sorte. E o que é sorte dentro do futebol, né? Sorte é um conceito tão vago, sorte é um conceito tão relativo, não só no futebol, mas na vida também. Quando você fala em sorte, você quer se referir ao quê? Eu não sei. Sorte pode ser de enfrentar um adversário mais fácil num sorteio. O Atlético que não vem tendo sorte nesse quesito nas últimas temporadas. Só de lembrar quem... A gente já pegou Flamengo, Boca e River, três dos principais clubes do continente em oitavas de final de Libertadores e Copa do Brasil. Lembrando dos sorteios também anteriores, onde o Atlético sempre tinha a sensação, assim, que nada poderia ser pior do que um sorteio. Mas eu acho que nessa temporada a sorte do Atlético tá um pouquinho diferente, cara. Tanto na questão do campo e bola, dos jogos que o Atlético vem conseguindo ganhar, às vezes não sendo melhor, às vezes com os adversários tendo mais chances. Mas também nos sorteios. O Atlético na Copa Sul-Americana enfrentou, meu lugar, Metropolitano, Zalcans, e vai enfrentar o América de Cali. Poderia ter pego times muito mais complicados, como outros brasileiros pegaram, né? Bragantino, Ceará, Bahia, pegaram grupos bem mais difíceis. Eu também, no sorteio de oitavas de final, os adversários que chegaram nessa fase, como o Grêmio, que vai pegar uma LDU. Na Copa do Brasil, a gente pega a Bahia, agora o Atlético-Goianiense. Não, em nenhum momento, são os adversários mais fáceis, mas também não são os mais difíceis. E eu fico pensando, assim, o jogo contra o Atlético-Goianiense, muita gente bateu nessa tecla de sorte, né? Ah, o Atlético deu sorte. E eu fico pensando, assim, sorte não é importante, cara? Sorte não é importante? Quantas vezes você olhou pro Atlético e não queria que o Atlético tivesse dado um pouquinho mais de sorte? Sabe? Porque o futebol, a gente tenta se cercar de estudo, de certezas, de ciência. Eu acho que, no final das contas, o futebol, sim, é uma ciência. O futebol, sim, é um fator que a gente precisa levar em consideração como algo que tem uma exatidão ali, que tem padrões, que tem comportamentos. A gente está falando do ser humano, então dá pra entender que, em algum momento, isso vai acontecer, ou que a gente tem média de não sei quantos desarmes. Acho que são fatores importantes pra gente destacar. Mas, o que são fatores importantes também? A gente deixar extremamente claro, extremamente cristalino, que, às vezes, o atacante dá a mesma finalização, e, às vezes, uma bola bate na trave nas costas do goleiro e entra. Às vezes, o atacante reserva menos gol que qualquer um no elenco, entra no time adversário e acaba fazendo gol da vitória e acaba com o trabalho, pô, e elimina o time. Então, muita coisa pode acontecer dentro de um jogo de futebol, cara. Eu acho que a gente não pode menosprezar o fator sorte. O fator sorte é extremamente essencial dentro de uma temporada de um clube. Seja o pior clube que está fugindo de uma zona de rebaixamento, ou um clube extremamente campeão. O Flamengo do Jorge Jesus teve uma disputa de pênalti contra o Amelieck, que eu acho que foi pura sorte no final das contas. Pura, 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 pura sorte. O Atlético Paranense de 2019, em alguns momentos, teve sorte. O Juiz poderia ter marcado o pênalti do Wellington ali na cabeçada do Jeromel, vocês sabem o que eu estou falando. Alguma bola do Inter naquela pressão maluca, o Santos poderia não ter conseguido pegar. O jogo contra o Flamengo, o Santos poderia não ter conseguido pegar os três pênaltis, algum chute raspando o Flamengo poderia ter entrado. Óbvio que tiveram chances do Atlético também que poderiam aumentar essa vantagem. Mas eu só queria fazer esse vídeo, vai ser mais curtinho mesmo, para deixar bem claro. Não vamos nos afastar da sorte. A sorte é importante para qualquer time que quer ter resultados relevantes ao longo da temporada. E eu espero de verdade que as sortes continuam nos acompanhando no sorteio, as sortes nos jogos, as sortes em absolutamente tudo. Na hora de uma negociação, quem sabe a gente consegue trazer um grande jogador aí na sorte. Sorte é um fator bem maneiro e acho que a gente precisa levar isso muito em consideração, beleza? Tamo juntando aí, rapaziada!